Localizada em Minas Gerais, Juruáia é uma cidade de pequeno porte ao sul do estado, com uma população estimada em 10 mil habitantes e destaque pela indústria e comércio muito fortes. A cidade surgiu a partir do povoado de São Sebastião da Barra Mansa, que se aglomerou nos entornos de uma capela ao final do ciclo do ouro. Em 1923, ganhou o nome pelo qual é chamada Juruáia, um nome indígena que se traduz como Barra Mansa, devido ao tranquilo encontro de dois rios da região. Mas foi somente em 1948 que deixou de ser um distrito e conquistou sua independência como cidade. Juruáia é conhecida nacionalmente pela produção e comercialização de roupas íntimas, além da moda fitness, moda praia e pijamas. Considerada a capital da lingerie, é responsável por uma grande porcentagem de toda a fabricação nacional, com mais de 300 empresas do setor que produzem anualmente mais de 20 milhões de peças. O incentivo ao empreendedorismo é prioridade e a cadeia produtiva da cidade vem crescendo rapidamente, com alto número de fornecedores locais, se transformando assim em uma das melhores regiões para começar um novo negócio. Seja como produtor, vendedor ou revendedor dos produtos aqui produzidos, sempre há grandes oportunidades e um mercado aquecido para os investimentos. O protagonismo feminino que iniciou a transformação da cidade e a criação do polo é uma marca de Juruáia. E fica evidente nos números, 95% das confecções comandadas por mulheres. Por ano, a cidade recebe mais de 150 mil pessoas, nas tradicionais feiras e desfiles que realiza. Nesses eventos são lançadas tendências e novas coleções, que têm atraído um público que busca por produtos, turismo e bons negócios. Como uma boa cidade do sul de Minas, também possui cafés de qualidade, que têm levado o nome de Juruáia a outros mercados, com uma produção média de 160 mil sacas de café anuais. Constituindo, ao lado da avicultura e da produção leiteira, os maiores faturamentos agropecuários do município. Para os que a visitam, fica sempre na lembrança um sabor especial. E por falar em visitantes, Juruáia tem se preparado cada vez mais para receber quem a visita. Em 2015, inaugurou o seu centro de eventos. E mais recentemente, o CAT, Centro de Atendimento ao Turista. Sua estrutura também foi ampliada com hotéis e opções de hospedagem a ser confirmadas sobre o Airbnb. Restaurantes novos, aumentando ainda mais o conforto e a comodidade. Também nos últimos anos, começou a divulgar seu potencial turístico. Quem visitar Juruáia vai querer conhecer suas cachoeiras, trilhas e pontos turísticos. Como o maior sutiã do Brasil. A mansidão da cidade, que já foi famosa por seus rios calmos, cede espaço a uma indústria pujante, dinâmica e conectada ao mundo. Que tem sido referência de moda íntima em todo o país. Vem fazer parte da capital da lingerie. Juruáia e a uma indústria pujante,著ista Southampton. Vem fazer parte da história que aинеaches deixaram mais um pobreza. Vem fazer parte da cidade, que aindapower à sua질je e Development, você deve fazer parte da lima de noite. A CIDADE NO BRASIL